Antes de a gente começar a correção do exercício, aliás, acredito que não vai ser hoje, quem não fez vai ter uma chance de se reerguer nessa parte. O negócio é o seguinte, meu querido, o que é fazer o estudo do sinal de uma função? Vamos pegar umas funções bem bobas aqui para a gente fazer esse estudo, olha só essa função, vê se ela não é a mais boba das funções que existe, quem é a função? x mais 2, f de x igual a x mais 2, x mais 2 é a função, o que é estudar o sinal, quais sinais podem acontecer na nossa vida aqui na matemática? Mais ou menos, não é isso? Ou seja, eu quero fazer um estudo que me diga quando que esta função vai dar valores positivos, quando que ela vai dar valores, então seria importante saber quando que ela dá, claro, porque o zero está entre os positivos. Para fazer o estudo do sinal da função, na verdade, basta fazer um esboço do gráfico e tu nem precisa te preocupar com o eixo y, porque nós sabemos que acima do eixo x o y é positivo e abaixo do eixo x, então tu vê que bobo que é o negócio. Eu pego a função, eu pego a função que eu quero estudar o sinal, igual a, e acho a raiz, eu acho o zero da função, ou seja, o valor que zero é a função, que corta o x, que corta o eixo x. Vou fazer o eixo x e marcar o zero, e já que a função é crescente, positivo, crescente, lembra que o esboço fica assim? Assim eu sei que o que foi para cima ficou, e o que ficou para baixo ficou pronto. Assim eu descobri que esta coisa fica negativa para valores menores que menos dois, e esta coisa fica positiva para valores maiores que menos dois. Eu fiz o estudo do sinal da função. É isso que eu tenho que fazer. Aí depois o chato é que tem que se fazer assim, para x menor que menos dois, y menor que zero. Para x igual a menos dois, y igual a zero. Para x maior que menos dois, y é maior que zero. Isso é o estudo do sinal da função, na verdade. Essa resposta, tu afirmando, eu sei, eu sei quando é que ela dá mais, quando é que ela dá menos, quando é que ela dá zero. Isto é de suma importância para várias coisas que ocorrerão daqui para frente. Muito importante. Quero ver se tu pegou a manhã. Me ajuda, por favor, a fazer o estudo do sinal desta função aqui. Igual a zero, igual a zero, obrigado. Beleza. Achamos a raiz do zero. Faz o esboço. Eixo x, marca a raiz no eixo x. Não interessa onde. Esboço gráfico. Faz com a mãozinha, deixa eu ver. Isso, alguns se perderam. Alguns fizeram assim, pensando que estava decrescendo, né? Mas é da esquerda para a direita que a gente escreve. Então isto aqui seria crescente. Como é? Ó o perigo, ó. 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 Esse é o único perigo. Ontem dei uma aula particular sobre isso. Meu cara é bom, o cara é rápido. Nunca vi cara tão rápido. Eu falo umas coisas... Impressionante. Só que, às vezes, nessa rapidez, ele esquece de observar o sinalzinho. Faz tudo certinho. Às vezes, uma bobeirinha, como não traçar o esboço corretamente, ó. Deve, decente. Pode gerar incômodo. Certo? Não deixe isso acontecer. Mais ou menos. Por quê? Positivo porque está acima do eixo x. Sacou a ideia? Porque acima do eixo x, o y, isso aqui... Olha, por exemplo, se o eixo y está aqui, né? Ó como é tudo positivo, o y. E ali abaixo, ó, como é tudo negativo. Mas eu não preciso saber onde é que ele está. Não preciso me incomodar com isso. Mais... Entenderam? Mais ou menos, galera? Risquinho para cima do eixo x, fica valores positivos. Abaixo do eixo x, o risquinho do gráfico, esboço, os valores de y ficam negativos. E aí, depois que eu fiz isso, a resposta está aqui. Eu só preciso passar ela para o matematicês. Vamos ver. Para. Para x. Menor que 2. Menor que 2. Y. Y. Menor que 0. Para x menor que 2, o y fica maior que 0. Para x igual a 2, y igual a 0. E para x maior que 2, y é menor que 0. Isso é que é o estudo do sinal desta função. Depois vai chegar uma hora que não vai mais precisar escrever por extenso o estudo, entendeu? Só o esboço vai ser o suficiente. Tá? Fica tranquilo. Mas nesse começo, para tu ficar fera, é importante tu traduzir isso para isso. Para mostrar que está inconsciente do que está acontecendo. Fica um pouco mais divertido quando é uma equação, claro. Mas fica só um pouco mais divertido, não fica muito mais divertido. É um pouco. Olha por quê. É a mesma ideia, né, cara? Vou fabricar uma equação tosca aqui para tu descobrir os sinais por soma e produto. Como é que é o começo mesmo? Tem que achar as... E esboçar o que vai para cima, o que vai para baixo. Tá bom. É só isso. É indigo. Então vamos lá. Soma e produto. A soma tem que dar menos b sobre a, né? Ou seja, como a é 1, é o b com sinal trocado, como a gente combinou. A soma tem que dar 3. E o produto? C sobre a. Ou seja, menos 10. Dois números que multiplicados dão menos 10 e somados dão 3. 5 e menos 2. Multiplicou, deu menos 10. Somou, deu 3. Acertou. Tu viu, cara? Acabei de criar a equação. O cara dá uma pensadinha. Achou as respostas. Aí, ó, cuidado, hein? Eixo X, marca as raízes na ordem correta. Beleza? Concavidade, voltando para cima ou para baixo? Para cima. Tu concorda que o esboço é isso? Não me interessa onde está o eixo Y, cara. Eu sei que ele está por aqui, ó. Mas não me interessa. Porque o que vai para cima... E o que fica para baixo... Observem que fazer aquilo ali agora, para esse caso, é mais chato. Vamos ver como é que vai ficar. Para X, menor que menos 2 e maior que 5, concorda comigo? E Y maior que zero. Essa foi a delicadeza a mais. Para. E Y... Lógico. E finalmente, para. Quero ver com muito carinho. Entre menos 2, como é que se escreve o intervalo entre dois números? Para já te dê a dica várias vezes. Vou ler os números. X no meio. Então, vai lá e fala com a coordenação. Então, assim, ó. Para. Aí, ó. Do menos 2 ao 5, tá, galera? X no meio. Os números na ordem. Certo? Setinha. Para a esquerda. Certo? Tem gente que ia escrever VX maior que menos 2 e X menor que 5. Tá certo? Só que é deselegante, matematicamente falando. Certo? Então, bonitinho é tu lembrar desse macete. O Y menor que zero. Esse é o estudo do sinal de uma função de segundo grau. Eu acho que no começo ele só falou da de primeiro grau, né? Não sei se ele já falou da de segundo grau depois. Depois. Depois ele já vai falar da de segundo grau. Então, tu vê, eu já te dei aula até a página 25 da apostila, na verdade. Certo? Então, quer dizer que, como a gente já tinha tarefa até a 24, né? A tua tarefa agora é só a 25. É ler a 25 e a 26. Fazer a 25 e ler a 26 ali para finalizar. Pode perguntar. Deixa eu ver como é que tu tá a escrever, vamos lá. 5 é menor que x, que é menor que menos 2. O x é menor que menos 2 e o x é maior que 5. Por que que não se faz isso? Como é que é? Mas daí é só invertir? Não, não, não. Assim, ó. O que tu escreveu aqui, matematicamente, é a mesma coisa. Tá vendo? O x é maior que o 5. Certo? E o x é menor que menos 2. Não é? O problema é que escrevendo assim dá a sensação de que é uma coisa contínua. E não é contínua, é descontínua. Um conjunto tá lá, outro tá aqui. É o mesmo motivo pelo qual não se deve escrever esse separadamente. Por escrever separadamente, o cara que pega aquele intervalo vai ter que fazer uma intersecção para descobrir o que é. Então é por isso que esses que são intervalos entre dois números, a gente escreve desse jeito. E quando for intervalos separados, a gente escreve separado. Fica mais fácil, porque assim o cara tem que olhar e pensar para entender o que está acontecendo, entendeu? Boa pergunta aí. Valeu, galerinha! Uh!